Agora há muito pecado, o Senhor acabou de me mostrar muito pecado sexual na terra, mulheres na sua nudez há muito pecado sexual na terra, o Senhor comandou o arrependimento, há muito pecado sexual na terra, o Senhor acabou de me mostrar muito pecado sexual na terra, há tanto pecado sexual entre os jovens, entre os adultos, os jovens, simplesmente excessivo pecado sexual na terra, o Senhor falou que há tanto pecado sexual na terra e há necessidade para a terra se arrepender, porque agora a ira de Deus foi liberada sobre a face da terra, eu vejo a demolição da Europa agora, totalmente baseado pelas palavras da minha língua, agora mísseis virão e destruirão países inteiros, nações inteiras na Europa lá em cima, há muito pecado sexual na terra, há homossexualismo na terra, o Senhor me mostrou todas as formas de pecados sexuais que são abomináveis para Ele, é abominável para o Senhor o tremendo pecado sexual que consumiu a terra e o mundanismo, o modernismo de hoje. Então o Senhor agora decretou a sua ira sobre a terra, porque de uma forma ou de outra eles terão que se arrepender, de uma forma ou de outra as nações da terra vão se arrepender, e há muito pecado sexual na terra, cobiça sexual, mulheres em sua nudez, e tudo isso, entendem? Apresentando a sua nudez diante do Senhor. E o Senhor está totalmente enojado por toda esta perversidade nos Estados Unidos. Então até mesmo os Estados Unidos, mísseis vão atingir os Estados Unidos agora. Isso quer dizer que agora mísseis nucleares vão atingir cidades dos Estados Unidos. O Senhor vai demolir a Europa e vai demolir os Estados Unidos. Eu vejo corpos mortos, eu vejo sangue. Então este é o momento no qual agora o Senhor deu o passo à frente para revelar quem é este que está falando com vocês. Nós não podemos esperar mais. As nações vão ter que se arrepender. Se o rei dos reis está vindo, então as nações têm que se arrepender. Então todos têm que obedecer. Novamente, o Senhor agora comandou arrependimento através de todo o globo. Todo o mundo, inclusive o Quênia. E o Quênia está brincando. O Quênia está brincando. O Senhor está dizendo que Ele pode ferir esta nação com uma ira inacreditável. E o juízo de Deus está aprendendo sobre o Quênia. Está aprendendo. Então o Senhor Todo-Poderoso, nesta hora, nesta hora exatamente, Ele me mostrou muito pecado. Homossexualismo, transexuais. Tudo isso. E todo este tipo de perversidade e pecado. Pecado repugnante diante do Senhor, Ele vai ferir as nações. E agora, mísseis vão atingir a Europa. Eles vão atacar nações inteiras. Eu vi mísseis agora destruindo nações inteiras. Aqueles massivos mísseis nucleares. E alguns mísseis atingem as cidades da Europa e as destroem. Vai destruí-las totalmente. As coisas nas quais eles confiaram. Vocês têm que se arrepender. Mas se vocês se arrependerem, eu vi deste outro lado avivamento. Um grande avivamento se eles se arrependerem. Se vocês se arrependerem. Eu vi arrependimento novamente. Se vocês se arrependerem, então o Senhor vai trazer avivamento. Eu vi avivamento se vocês se arrependerem. O Kênia conhece muito bem a bondade do Senhor. O Kênia, ninguém precisa dizer para eles a respeito da grandeza e da bondade do Senhor. Não. Eles não precisam. Os seus aleijados estão andando em suas casas. Você não pode dizer, ai, eu sou um líder do governo, Senhor. Eu não entendo isso. Então, o Senhor vai te golpear. Acaso o Senhor se importa com as posições dos homens? Ele simplesmente não se importa. Desde que Ele criou vocês e te deu fôlego, hoje, Ele não se importa a respeito da sua posição, do seu escalão. Você não pode dizer, eu sou um líder sênior do governo, ou eu sou um executivo sênior, ou um ministro do governo. Então, eu não entendo, Senhor. Você está brincando? Quem te deu fôlego nesta manhã? Finalmente, eu estou aqui. Finalmente, eu estou aqui, diz o Senhor. Finalmente, a mentira vai chegar ao fim. Todos têm que honrar a Deus. Caso contrário, o Senhor pode abrir a terra e engolir até mesmo o Quênia, com seus filhos, e as suas panelas, e as suas colheres, e engolí-los para dentro do inferno. O Senhor comandou arrependimento, para que eles possam se apartar do pecado e se preparar para a vinda do Messias, para que vocês possam se apartar. Eu vejo nações inteiras. O Senhor está vindo para demolir, e eu agora estou demolindo a Europa, diz o Senhor. Eu estou demolindo o seu pós-modernismo, a sua sofisticação. E o Senhor está vindo para ferir até mesmo os Estados Unidos com mísseis. Será inacreditável. Então, vocês vão me temer, e vocês vão saber quem está aqui. As minhas marcas bíblicas foram bem exibidas. O Senhor fez uma exposição exatamente de quais são as minhas marcas na Bíblia. Então, vocês sabem exatamente quem está falando com vocês. Então, vocês têm que se apartar do pecado e se preparar para a vinda do Messias. De uma forma ou de outra, vocês terão que se dobrar diante do Senhor. Eu instruí aquela guerra, 11 de janeiro de 2021. Que esta guerra estava vindo, até que ela aconteceu. Eu relembrei vocês, no dia 31 de julho de 2021. Antes que acontecesse, agora está acontecendo. Agora eu decretei pelas palavras da minha língua. Estritamente baseado nas palavras da minha língua. Que mísseis vão destruir nações inteiras na Europa. Vão derrubá-las e destruí-las. Eu vejo sangue e eu vejo corpos mortos em toda a parte. Então, vocês saberão quem é este que está falando com vocês. Este não é seu irmão. O tempo acabou. O tempo acabou. O Messias está vindo. O rei está vindo. O tempo acabou. E então, o Senhor também falou comigo agora. Que se vocês se arrependerem, como nação, como nações. Então, há avivamento. Eu vi o desabrochar do avivamento. Ele me levou até o céu hoje, há poucos minutos atrás. E o Senhor, dentro da sua sala do trono, me deu as folhas da árvore da vida. E eu voltei. E eu vi que nesta terra havia avivamento. E então, aleijados saíram andando. Isto é, se vocês se arrependerem. Eu vejo estes aleijados andando e eu vi um tremendo avivamento. E é a mesma coisa com as outras nações. Se vocês se arrependerem. Se vocês se arrependerem. Os céus estão abertos. Eu vejo até mesmo inundações. Vai chover tanto que eu vejo inundações nas regiões secas, nas regiões áridas. Até mesmo inundações estarão lá. Este é o nível da autoridade que está falando com vocês. De onde os seus animais, as carcaças estavam espalhadas por toda a parte. O cheiro de morte em toda a parte. Para agora, inundações vindos naquele lugar em toda a parte norte deste país, nas regiões secas. Este é o nível da autoridade que está falando com vocês. Então, vocês têm que se arrepender. Eu vejo nações inteiras demolidas. Eu tenho sido paciente com vocês por tanto tempo. Eu tenho sido paciente com a Nigéria por tanto tempo, mesmo enfrentando calúnia. Eu tenho sido muito paciente. E se eu agora virar a minha ira para você agora? Como você vai sobreviver nisso? Até mesmo a África do Sul e Quênia. Todos vocês têm que se arrepender. Europa, os Estados Unidos. Vocês têm que se arrepender agora. Eu vejo mísseis vindo. Mísseis nucleares destruindo nações inteiras. Na Europa, lá em cima. E atingindo os Estados Unidos. E destruindo muitas, muitas cidades. Eu vejo morte, corpos mortos, se vocês não se arrependerem. O Messias está vindo. De uma forma ou de outra, as nações têm que obedecer Yahweh. Então, esta é a hora quando a paciência de Deus está esgotando. Eu vou ferir vocês agora. Todos vocês, se vocês não se arrependerem. Vocês têm que receber Jesus, serem santos. O Messias está vindo. O Rei está vindo. Quantas vezes isto vai ter que ser dito a vocês? Como vocês podem ignorar o Senhor? A nuvem de Deus, Ele veio. O céu foi comandado. A chuva veio. Os aleijados estão andando. Transfiguração aconteceu. Eu fui glorificado diante dos seus olhos. Arrependam-se, arrependam-se. Arrependam-se. Caso contrário, eu vou ferir vocês e vou enterrar vocês com os seus filhos. O tempo acabou. Arrependam-se, 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 arrependam-se. Legenda Adriana Zanotto